Oi meninas! Oi meninas, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, especialmente uma resenha desse produto, que é o BB Cream Magic Nude da L'Oreal. Por isso que eu tô assim, né? Com essa cara lavada, sem nada, né? Exatamente nada. Porque eu quero que vocês vejam realmente como esse produto fica na minha pele. De qualquer forma, eu vou deixar o post aqui embaixo, no box de comentários, com fotos pra vocês analisarem melhor. Porque, claro, vai dar pra ver no vídeo, mas em fotos eu acho que dá pra ver o antes e o depois de uma maneira mais nítida. Ele vem nessa embalagem branca, da tampa roxinha, é de 30ml. E ele promete cinco benefícios. Primeiro é melhorar a textura e o brilho da pele. O segundo benefício é unificar o tom da pele. Terceiro, uma cobertura ideal. Depois, 24 horas de hidratação. E o último, proteção e antioxidante. São cinco os benefícios. A textura dele é um pouquinho diferente, vocês vão ver. Vou colocar na minha mão, porque ele não tem cor, apesar da embalagem dizer para peles médias, né? Porque ele tem o tom claro e o tom médio. Mas, ó, tá vendo? Ele é branco e eu não posso colocar mais perto que isso, porque a máquina não vai focar. Mas ele tem umas partículas cinzas, tá? E aí é que tá o segredo desse BB Cream. Por quê? Porque quando você espalha, ó, essas partículas cinzas, tudo bem que eu peguei muito. Elas vão dar a cor na sua pele, ó. Aqui tem um pouco ainda. Tá vendo? Então é ele que vai dar o tom, ou claro ou médio. Então eu vou aplicar no rosto, com a mão mesmo, para vocês verem como fica. Vou aplicar só a metade e a outra metade eu vou deixar sem para vocês verem a diferença. Vamos lá. Pronto, tentei traçar aí uma linha no meio do rosto. Esse lado tá sem BB Cream e esse tem um BB Cream. Vou chegar mais perto. Tá. Gente, não sei se a câmera vai captar isso. Mas, por exemplo, esse lado que tá sem BB Cream nenhum. Versus esse daqui. Eu consigo ver que deu uma melhorada, no sentido de que ele deu uma matificada na pele e deixou, assim, mais uniforme o tom. E eu sinto a pele bem hidratada. Essa sensação é bem na hora. Porém, como vocês podem ver, a cobertura dele é leve, quase nada. Ok, que a maioria dos BB Creams tem uma cobertura bem leve. Mas eu acho que a cobertura dele é, assim, nada, sabe? Eu me sinto sem nada no rosto. Pode reparar que aqui ainda é muito necessário o corretivo nas minhas olheiras e tal. Claro que deu uma melhorada desse lado pra esse lado do rosto. Vou passar do outro lado, né? Até pra vocês verem uma situação melhor do meu rosto e ver como ele se comporta no rosto todo. Agora eu tô com BB Cream em todo o rosto. Ficou mais uniforme. Mas, como vocês podem ver, ele não cobre as minhas olheiras. Tá? E eu tenho alguns BB Creams que conseguem fazer isso. Não aquela perfeição que o corretivo dá, mas melhora bem esse aspecto. Mas o que eu gosto de ressaltar é que ele, sim, dá uma melhorada nos poros. Deixa a pele bem sequinha. Sensação de hidratação na hora. E dá uma unificada no tom da pele. Agora eu vou terminar a maquiagem pra vocês sentirem como fica o look final. Fui ali recuperar a dignidade e voltei. Fiz um make básico só pra gente analisar, então, como ele se comporta melhor com a maquiagem pronta. É... Passei blush, passei uma sombra marronzinha, um rímel e um batom. E, claro, o corretivo. Já deu uma melhorada, assim, maravilhosa. Mas precisa de muito corretivo, se você tiver as olheiras marcadas como eu, pra ficar bom. Eu ainda acho que tá médio, porque a cobertura dele realmente é baixa. Então, o corretivo tem que trabalhar muito pra ficar legal, assim, do jeito que eu gosto, minha opinião. Mas, ele, assim, em termos de textura da pele e tudo, eu acho que ele fica bem. Então, pra resumir a resenha, pontos a favor. Ele hidrata muito bem, ele deixa a pele bem sequinha, ele uniformiza o tom da pele. Ele é barato, eu paguei uns 35 reais, mais ou menos, e aqui você encontra no Chile, na farmácia. E, por último, ele dura aí, em torno de umas 4 horas. Ele tem até aqui uma durabilidade boa. Pontos negativos. Ele não tem protetor solar. Ele não funciona como primer, no sentido de que ele não segura maquiagem tanto tempo quanto um primer tradicional seguraria. Ele, a cobertura dele é baixíssima, como vocês viram. Então, assim, se você tem muitas imperfeições na pele, até pra mim, que a única coisa que eu tenho é a olheira, eu acho que não vai muito bem. Ele só está disponível em duas cores, clara e média. Então, não é todo mundo que consegue usar. Então, ele tem 5 pontos a favor, 4 pontos contra. Então, eu daria aí uma nota 3, de 0 a 5, tá? Essas são as minhas opiniões sobre o produto. Se você testou e tem uma opinião diferente, conte pra mim. Eu classificaria ele mais como um hidratante com cor do que um BB Cream. Mas o que eu mais gostei dele é o fato dele segurar a minha oleosidade e deixar a pele sequinha. Porém, eu não usaria ele sozinho numa maquiagem, tá bom? Essas eram as minhas considerações. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não deixe de ver o post lá no blog, que eu vou deixar as fotos detalhadinhas, pra vocês acompanharem melhor esse antes e depois e tirarem as conclusões de vocês. Se vocês gostaram, dê um curtir pra mim e continue acompanhando. Tem mais vídeos vindo por aí. Um beijo, tchau!